O item 47, processo 48.500, 26.00, 2015, 92. Recurso administrativo interposto pela Jauru, transmissora de energia SA, em faixa de decisão do ONS, em referência à apuração da parcela variável com indisponibilidade aplicada ao desligamento da linha de transmissão Arquemes de Paraná C2, com 230 KV, em 1º de novembro de 2014. O diretor relator, doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. Em 1º de novembro de 2014, o desligamento automático do circuito 2 da linha de transmissão 230 KV Arquemes de Paraná, cuja concessão pertence ao Jauru, transmissora de energia, motivado pela queda de uma árvore sobre o cabo condutor da fase A. Após cumprir a rotina de apuração da ocorrência, o operador nacional do sistema elétrico, classificou o desligamento como desligamento automático com causa interna, considerado como outros desligamentos passíveis de participar da parcela variável por indisponibilidade, e decorrendo um desconto de R$ 562.755,34. O ONS não acatou a argumentação da Jauru ao fundamento de que não se tratava de casos fortuitos de força maior, pois a manutenção da segurança da operação da linha não foi observada e não foram tomadas providências para eliminar o risco de tombamento da árvore sobre os cabos condutores. Por meio da carta ONS 28, 410 de 2015, ratificou o entendimento de que o desligamento não era imprevisível ou inevitável. Em 7 de maio de 2015, a Jauru recorreu da dedução da PVI, alegando em síntese que a árvore que caiu caracteriza como excludente de responsabilidade, visto que ela estava localizada na faixa de servidão de terceiros, que era na faixa de servidão da linha verde, transmissora de energia. Ocorreu o fator climático fortuito, que foi um ventaval. Não se pode atuar nos órgãos ambientais para interferir em áreas fora da sua faixa de segurança e nem em conflitos possessórios com terceiros, cuja regularização não lhe caberia. E a concessionária mantém um programa regular de manutenção de vegetação na sua faixa de servidão e não havia em seu histórico ocorrências de indisponibilidade. E que o seu contrato de concessão não determinaria interferências fora da faixa de servidão. Em 11 de junho de 2015, a Jauru enviou resposta aos questionamentos da SFES sobre o evento ocorrido, incluindo o licenciamento ambiental e características da faixa de servidão. Em 29 de junho de 2015, foi emitida a nota técnica 90, com substanciando o entendimento da fiscalização da ANEL sobre a questão. E na sessão de sorteio público ordinário realizada no dia 20 de julho, e o presente recurso foi a mim distribuído ao relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Alain Reino da Silva, representante da Jauru, transmissora de emergência. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, nosso diretor-geral, relator, doutor Thiago. Vamos aqui fazer uso da palavra, apesar de já conhecer o voto e o posicionamento do relator, mas a gente quer deixar muito claro a nossa insatisfação contra essa posição, principalmente exercendo o nosso direito de ampla defesa, que a gente entende ser um direito pleno, e quando você discute uma PVI no âmbito da ONS, esse direito não chega a ser pleno, porque a ONS, praticamente na maioria dos casos, ele interpreta de uma maneira bem superficial. Ele não entra muito no mérito, argumentando que o dever de fiscalização caberia à agência, e praticamente ele indefere todos os pedidos, como o nosso, nesse momento, está sendo direcionado para essa diretoria colegiada, eliminando a primeira instância administrativa, cabendo direto a discussão com a diretoria, em âmbito de recurso administrativo. É difícil para a gente exercer esse nosso direito, sabendo da posição, que é uma posição que se a gente não tivesse 100% irrestrito de certeza da nossa regularidade, a gente não estaria aqui discutindo. Até porque a Jauru, os senhores já conhecem de outros processos que tivemos aqui, não relacionados à PVI, ela é uma concepção muito atípica, por ser uma concepção ilhada, conceito de ilha é um pedaço de terra por água com todos os lados, e a Jauru é uma linha de transmissão cercada de eletronorte por todos os lados. Ela é o segundo circuito, o primeiro circuito é eletronorte, que interliga a conexão Acre-Rondônia, nós somos o segundo circuito. Energizou esse trecho mais ou menos em 2013, final de 2012, não recordo a data agora, com precisão. E o que acontece quando nós construímos essa linha, nós utilizamos os acessos, compartilhamos, o que não estava bom foi melhorado, e quando veio o terceiro circuito da linha verde, que é da eletronorte e era da Bengô, agora 100% eletronorte, realmente eles deterioraram praticamente todos os acessos, e danificaram bastante a nossa concessão. Argumentamos diversas vezes, perante a agência, essa interferência das obras da linha verde nas obras da Jauru. Mas independente disso, essa questão que está sendo analisada, não foi uma queda da árvore isolada, isso não foi analisado da maneira correta, ao nosso entender, porque essa árvore, ela já existia lá no momento da concessão, e isso está escrito na nota técnica, a gente não vai se eleviando aqui, dizer que uma árvore de 38 metros cresceu em dois anos. A árvore existia, ela fazia parte de um massivo, lá em Armazônia Legal, a floresta densa, a floresta primária, e a partir do momento que a linha verde iniciou o seu trabalho de abertura de faixa, abriu uma faixa de 10 metros, deixando uma faixa de 3 metros entre as duas concessões, as duas faixas de servidões, que são paralelas, quase tocadas, nos 12 metros, que não foram abertos dentro da área da linha verde, eles deixaram 3 metros de mata sem ser suprimida, para fins de construção. A partir desse momento, e nesse caso que a gente interpreta essa questão do fortuito, que é o vendaval, a árvore de 38 metros, ela estava lá e suportava qualquer interpéria climática. Vou passar aqui. Esse laudo aqui, na instrução do nosso processo, nós fizemos, tivemos o cuidado de contratar um laudo pericial, que foi instruído nesse processo, e que equivocadamente não foi sequer analisado, tanto pelo ONS, como por essa diretoria, na pessoa do relator, não analisou a profundidade, o nosso pleito, porque está claro que essa árvore, num conglomerado de mata fechada, ela não sofreria nenhuma intérprete. E a partir do momento que houve uma abertura de faixa, deixando poucas árvores dessa altura vulneráveis a ações da interpéria climática, ela passou, sim, a ser um risco. Esse risco foi identificado num ambiente de mais de 200 riscos durante a obra da LVTE. Aqui a gente trouxe uma foto da Jauru, antes da construção da LVTE, num trecho muito próximo. E agora a construção da Jauru, a construção da LVTE, a Jauru existente, depois da construção da LVTE. Esse tipo de imagem que está aqui é o tipo de imagem do estrago que foi feito nos acessos. Essa questão da erosão que foi feita, foi aberto um acesso, essa foto da direita, a torre da esquerda é a linha da Jauru, a torre da direita é a linha verde, simplesmente eles abrem acesso, não sei se na melhor técnica, mas totalmente suscetível à erosão, e causando esse ponto de estrago, é o mesmo ponto que temos em outros 200 e poucos pontos que foi feito um relatório técnico que está juntado a esses autos, e não foi considerado os danos que foram ocasionados pela LVTE perante a Jauru. Essa abertura de faixa, na faixa deles de 10 metros, deixando 2, 3, 4 metros de vegetação densa dentro da faixa deles, isso sim ocasiona um risco para a gente. E esse risco não é responsabilidade da Jauru, é isso que nós viemos defendendo. Nós temos precedentes de 8 meses antes da ocorrência dessa PV, que no dia 18 de janeiro de 2014, numa ocorrência de desligamento também, a LVTE estava exercendo a sua supressão de faixa, exerceu tão bem, de forma não na melhor técnica, que uma árvore caiu num corte, numa falta de perícia, talvez, do operador da motosserra, a árvore foi cortada pela LVTE e foi tombada para cima da linha verde, da cima da Jauru, também ocasionando desligamento. Esse relatório, mesmo contratado pela Jauru, foi um relatório técnico suficiente para o INES acatar e não sofrer, e não imputar a parcela variável pela Jauru. A gente interpreta que esse é um precedente idêntico. A diferença é que eles abriram uma faixa e deixaram um pequeno remanescente de mata que trouxe o prejuízo. A pergunta é, e nós fizemos isso numa reunião que nós solicitamos com o diretor Tiago, que foi muito bem atendido pela assessoria dele, nós fizemos, a pergunta é, se a LVTE não tivesse aberto a faixa como ela abriu, essa árvore teria caído com a ação do vento? Não, não teria, porque ela já existia ali. Então, quando a gente fala de fortuito, foi o fortuito nesse caso específico. E essa ampla defesa nos foi negada. Nos foi negada quando a gente já sabia de antemão que todos esses nossos argumentos não tinham sido analisados. Então, numa discussão com o jurídico do INES, numa das reuniões dessa PV, o jurídico falou que a Jauru não tinha esgotado os meios de discutir essa questão. Aí nós juntamos, fizemos um relato aqui de tudo que nós fizemos. Nós fizemos sete cartas do ofício para o INES e para a NEL, relatando tudo que tinha de interferência da obra da Jauru, na obra da LVTE, na obra da Jauru. Fizemos três reuniões com o INES, tudo com ata de reunião juntada no processo. Fizemos dois pedidos de mediação para a superintendência de mediação, relatando com o relatório fotográfico toda a interpédio, toda a ação da obra da LVTE que tinha na Jauru. Ambos os pedidos foram rejeitados. Nós não tivemos uma mediação por parte dessa agência reguladora, que uma de suas atribuições é atender o agente. Nesse ponto, nós não fomos atendidos. Nós tivemos duas reuniões com a NEL, uma com a superintendência de fiscalização, solicitando que a superintendência fizesse a fiscalização na LVTE, que estavam fazendo a obra de qualquer maneira, para não falar nenhuma agressividade maior. Fizemos uma reunião com a assessoria do Dr. Tiago, respondo todas essas questões. Fizemos duas notificações extrajudiciais e, por fim, contra a LVTE, pedindo providência em todos os mais de 200 pontos de danificação de acesso, que eles estavam colocando em risco as obras da Jauru já instaladas. E, por fim, não tendo mais o que fazer, entramos com duas ações de obrigações de fazer, buscando os nossos direitos perante a LVTE em casos específicos de dano. Aqui eu dou um exemplo porque a Jauru não pode ser punida de boa fé, porque ela é uma transmissora de boa fé. Isso aqui é uma foto, apesar do momento do dia que ela foi clicada, onde mostra os três circuitos com uma atividade de uma madeireira irregular embaixo da faixa. A linha do meio, essa linha aqui que eu mostro com o mouse, é a linha da Jauru. E aqui uma atividade que tem tubulação, serragem e tal. Essa madeireira, ela interfere nas três transmissoras. Quando nós descobrimos a nossa equipe, a equipe da Jauru de manutenção identificou isso daqui, nós procuramos todas as empresas, falamos que precisamos fazer uma ação em conjunto, porque essa atividade de madeireira interfere na atividade das três faixas servidões. Nada foi feito, resultado nós, Jauru, de autêntica boa fé, entramos com a ação e conseguimos judicialmente limpar as três faixas. Essa reciprocidade de boa fé nunca teve da linha verde. Então, quando a gente argumenta que a árvore estava na faixa de terceiro, e a ANEEL legitima isso, negando, nos imputando essa multa em grau de segunda instância administrativa, ela está legitimando que a gente interfira numa faixa de servidão de terceiros, uma faixa de servidão que já tem um direito de servidão, um direito real constituído, numa ampla defesa que não tem, de forma plena, para a gente interferir e fazer o quê? Um corte de uma SV que a gente não tem, de uma compensação ambiental que quem tem é a LVTR. Não é simplesmente uma árvore que existia lá, que a gente sabia e não cortou, e agora que caiu a gente está botando a responsabilidade. Não, são 200 pontos. Nós somos um investidor aqui de monta, um investidor, nós temos investidor estrangeiro que olha isso daqui, viu que é uma insegurança jurídica que a ANEEL não está regulando? Uma mediação que nos foi negada, diretor? Como que a procuradoria interpreta essa ampla defesa que foi negada? Essa é a nossa angústia. O que eu vou explicar para o meu diretor que está aqui? O que eu vou explicar para o meu investidor? Nós estamos à véspera do maior leilão de transmissão que vai ter, nós somos um grande investidor, estamos estudando a maioria desses lotes, como vamos ser multados em 600 mil numa concessão que é totalmente deficitária, que mal se paga, mal paga a amortização e mal paga o OIM, vamos ter que ter uma equipe de OIM auxiliar para fiscalizar duas linhas paralelas? Eu queria que esse tema fosse discutido, discutido por vossas excelências, ao mínimo que, não sei, nos desse o direito de ter esse provimento desse recurso para o autêntico direito nosso, com 100% de convicção estamos aqui, no mínimo tirar de pauta para a gente discutir melhor? Assim, excelência, é o nosso pleito. Muito obrigado. Procuradoria. Conforme relatado, a recorrente alega fatos que, no seu entender, configurariam casos fortuitos ou força maior aptos a justificar o desligamento da linha de transmissão. Todavia, em outros casos, a Procuradoria já se manifestou no sentido de que fatos como queda de árvore e vendaval não configuram excludente de responsabilidade, pois, em tese, não são imprevisíveis nem inevitáveis para um agente de transmissão. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica, opinando pelo desprovimento do recurso. Na fase recursal, a SCFE demonstrou a regularidade da aplicação dos descontos da PVI, a receita da Jauru, referente à indisponibilidade ocorrida. Corroborou-se a posição do NS de que o desligamento não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior, já que o evento não era imprevisível nem inevitável. A fiscalização da ANEL inclusive promoveu diligências a respeito das características da faixa de servidão e das condicionantes definidas pelo órgão ambiental para a realização da manutenção na faixa. Solicitou-se também a comprovação de eventuais tratativas para obter autorização de remoção de árvores que estivessem fora de sua faixa de servidão, mas que oferecessem risco a operação do circuito. Após a análise, apurou-se que a documentação enviada pela Jauru relativa a seus procedimentos de manutenção na linha de transmissão. A SFE constatou que existe a orientação para que ao se identificarem árvores que estejam fora da faixa de servidão, mas que ofereçam perigo ao funcionamento da LT, essas sejam cortadas no tempo máximo de 15 dias. Considerando que o circuito 2 da linha de Ariquemes de Paraná 330 entrou em operação comercial no dia 14 de fevereiro de 2013, conforme conta do termo de liberação, é definitivo e que a ocorrência fora discutida verificou-se no dia 1º de novembro de 2014, 625 dias após a entrada na operação da LT, infere-se que a árvore causador de desligamento a qual possuía 38 metros de altura, já oferecia perigo à operação da linha desde a época de sua energização. Entretanto, ao invés de realizar rapidamente o coro dessa árvore, conforme determinado em seu normativo interno, a Jauru preferiu realizar uma reunião com a LVTE no intuito de transferir a responsabilidade à outra transmissora sob a justificativa de que a obrigação contratual pela manutenção da faixa onde se encontrava a árvore era exclusivamente da LVTE. Além disso, quanto ao desligamento da linha de transmissão da outra transmissora, ainda, além disso, quanto ao desligamento, a linha de transmissão da LVTE ainda estava em fase de construção e fora de operação comercial. Na época, a LVTE estava na fase de abertura de passagem pela mata para realizar os trabalhos de construção da linha, motivo pelo qual não havia naquele momento a necessidade daquela empresa de desmatar uma área maior do que é exigida para a execução das obras. Para a Jauru, por a Jauru saber dos rios potenciais da vegetação, mas atribuiu o encargo pelo corte a terceiro, sem diligenciar as medidas tidas como urgente, entende-se que a responsabilidade pelo desligamento do circuito é dela. Inclusive, a superintendência de fiscalização verificou que foram realizadas vistorias conjuntas na faixa de servidão das equipes da LVTE e da Jauru e que havia mais de 300 outros pontos em que a vegetação oferecia risco iminente à operação do circuito 2. Esses fatores influenciaram o entendimento da SFE, com o qual concordo de que não se evidenciaram medidas para eliminar os riscos verificados. Para mim, o argumento principal aqui é o fato de ainda estar em construção e de ainda não estar na fase de desmatamento daquele trecho. Quer dizer, tinha só o acesso dos equipamentos. Então, é como se tivesse feito a opção que a LVTE deveria acelerar o desmatamento daquela árvore, que depois seria removida conforme o circuito chegasse ali para proteger o circuito da Jauru. Não é um caso muito comum, mas o que deveria ser tratado aqui foi a forma como a SFE e a minha relatoria tratou. Independente de haver ou não uma faixa de servidão, tem que ser tratado como área externa à faixa de servidão da concessionária que foi atingida. Existiu outra concessionária ali, mas ela ainda não estava em operação comercial, ela ainda estava na faixa de construção que sequer deveria ter sido desmatado. Então, o que se deve imaginar é que é um terceiro, um terceiro qualquer. E em ser um terceiro qualquer, compete sim à transmissora diligenciar e é possível isso em terra de terceiros, é possível isso conforme a ciência ambiental e remover os riscos ao circuito. Por conta desse aspecto, que não era uma linha de transmissão em operação, é que a relatoria entende que está adequado o encaminhamento do ONS, o encaminhamento da SFE e agora o pronunciamento também da Procuradoria. Então, pelo exposto, considerando que com os processos 48.500.0026.00.2015, dígito 92, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Jauru Transmissora de Energia referente à apuração de parcela variável por indisponibilidade aplicada ao desligamento da linha de transmissão de 130 KV. Ariquemes de Paraná, Circuito 2, em 1º de novembro de 2014. É o voto. Em discussão, quer dizer, o que você coloca, parece que é também o entendimento da fiscalização, que essa responsabilidade não pode ser atribuída a esse outro concessionário, e isso, inclusive, foi diligenciado pela fiscalização para verificar se isso não deveria ser atribuído a outra concessionária. É isso? Naquele momento, o concessionário não tinha a obrigação de ter desmatado aquele trecho. São 300 outros pontos de risco. Então, de certa maneira, houve uma escolha de se tomar o risco e não fazer o desmatamento naquele momento. Jauru sabia que haveria um desmatamento parcial porque estava tendo obra. Sabia de 300 pontos de risco de queda de árvore com a vistoria conjunta. E ela se limitou a exigir que a LVT fizesse o corte. E aí, a LVT não quis fazer o corte, mas gerou consequências sobre a Jauru. Bem, não é um processo sancionatório punitivo. Aqui não cabe nem muita dosimetria. A norma é bem clara. Então, caracterizando a responsabilidade dela, se ela não pode imputar como caso fortuito, nem força maior, então aqui aplica direto a regra. Se fosse um processo sancionatório, a gente poderia até fazer uma dosimetria de maneira a dar uma pena um pouco menor. Mas ela tinha responsabilidade, ela tinha meios, ela tinha como resolver e não fez. Quer dizer, o fato da outra transmissora terem interferido lá na área, desmatando parcialmente, portanto, deixando a situação mais exposta da queda que acabou acontecendo da ave, aí está na categoria que você coloca. É previsível, você sabe que está tendo isso lá. Ok. Só um detalhe, é difícil esse tema, mas a prática recorrente em manutenção, toda vez que você faz um desmatamento, evidentemente, as vegetações remanescentes, elas ficam vulneráveis, porque, de certa forma, há uma proteção. Mas, cabe realmente à empresa, no momento que ela faz um gabarito, e nesse gabarito ela verifica, em função da altura daquelas árvores, se ela tombar, se ela vai cair nos casos condutores. E se por acaso ela identificar que existe risco, realmente ela tem que tomar as providências para eliminar. Então, nesse caso aí, eu percebi pela condução do voto do Tiago, que, se por acaso, mesmo que estivesse na faixa da outra e em operação, certamente, poderia ser que a outra também estivesse correndo risco, e aí as duas estavam assumindo risco, mas aquela que se tinha prejudicada tem que pugnar para realmente tirar, porque, evidentemente, ela está correndo risco muito grande. Apesar da singelidade do voto, eu concordo com o encaminhamento do diretor Tiago. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Jauru, transmissora de energia SA, referente à apuração da parcela variável por indisponibilidade, a PVI, aplicada ao desligamento da LT 230KV, Ariquemes, de Paraná, Circuito 2, em 1º de novembro de 2014. Próximo. Muito.